Olá, boa tarde a todos ou bom dia, né? Não sei qual é o horário aí especificamente que você vai estar assistindo a minha aula, tá bom? Tentar ficar um pouquinho melhor posicionado aqui para tirar aquela luz lá atrás. Estou aqui na escola de vocês gravando a aula aqui do teatro, do auditório, na realidade, tá bom? Bom, eu não sei se tem alunos que são novatos, né? Que entraram agora a partir desse terceiro trimestre, mas se tiver, muito bem-vindos à nossa sala de aula, à nossa classe de sala de aulas, tá bom? Eu me chamo Paulinha, vou ser professora de vocês da disciplina de artes do nano ano, tá bom? Já avisando de antemão quem já teve aula comigo no semestre passado, além de professora de artes, eu também sou professora de música, né? Então nós vamos explorar essa parte musical dentro das nossas aulas, para tornar a nossa aula um pouco mais atrativa, né? E fazer com que assim eu consiga chamar a sua atenção e também fazer com que a aula tenha um bom rendimento, né? E a gente não fique sempre em uma mesmice de fala, 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 muita teoria, muita teoria, né? Quase nada de prática, principalmente por essas aulas estarem sendo à distância, né? Alguns alunos optaram por não vir presencialmente, é totalmente compreensível, teve alguns que é por conta da saúde mesmo, tem algumas restrições, né? Alguns outros, os alunos até queriam voltar, mas os pais acham melhor que não, estão preservando a vida de vocês, né? Esperou até agora, não faz mais esperar mais um pouquinho. Tudo bem? Então, de antemão, vou só explicar para quem ainda, essa é a primeira aula, né? Quem ainda não assistiu a nenhuma das aulas presenciais. Essa semana, no Genserico, depois, quando a gente retorna das férias, né? A gente teve uma semana aí de boas-vindas para vocês, junto com os PJs. E essa semana agora que se inicia, nós estamos tendo as primeiras aulas, fazendo uma retomada do conteúdo. Desculpa, que conteúdo foi esse? O conteúdo visto, né? No nosso segundo bimestre, antes da gente entrar de férias. Então, agora nós vamos voltar a esse conteúdo, nós vamos rever esse conteúdo. Com qual intuito? Ah, pessoal, melhor já assistimos, né? Já falamos bastante sobre esse assunto. Mas o intuito é fazer com que? Esclarecer a mente de vocês, que estavam aí já há um mês, tranquilinhos em casa, né? Sem estar estudando, relaxando a mente. Então, o CPI se preocupa com o bom aprendizado do aluno. Então, essas duas primeiras semanas, quando a gente retorna, o que a gente faz? A gente faz uma retomada do conteúdo, para que o aluno, o quê? Volte à memória aí quais foram os conceitos, qual era o assunto, quais são as características que englobam esse assunto, né? Qual a história prevista dentro do assunto ao qual nós estamos vendo. E o nosso assunto é um assunto muito legal, né? Muito tranquilo de se falar. E é sobre o teatro, tá bom? Então, nós vamos aqui para o nosso primeiro slidezinho. Eu montei um slidezinho aqui com o objetivo da nossa aula. Primeira coisa para a nossa aula fluir bem é a gente deixar claro o que o professor quer do aluno. Qual que é o objetivo da aula? Eu vou dar essa aula para que aconteça qual tipo de resultado. E o nosso resultado é o objetivo que a gente quer alcançar. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é o quê? A gente alinhar os conteúdos, né? Trazer à memória os conteúdos lá do semestre passado, para que através do ato e do efeito de rever ou revisar, nós possamos o quê? Novamente trazer à memória e memorizar essas informações. Para o quê? Um futuro que está bem aí, bem próximo, vocês terão prova de bloco, tá bom? E o conteúdo que vai cair na prova de bloco vai ser exatamente esse que nós vamos ver nessa aula de hoje. Bom, falaremos sobre o teatro. Eu coloquei aqui um videozinho introdutório para a gente estar assistindo, tá bom? Eu vou... Só que aqui na nossa aula online eu não vou passar ele, porque eu estou com pouca internet aqui na escola. Mas você que está aí na sua casa, está tranquilo, está com bastante internet, Eu te aconselho a parar nossa videoaula aqui, né? É isso mesmo. Você que está aí na sua... Eu aqui estou com pouca internet. Então, a gente vai pular essa parte de assistir todo o vídeo. Até mesmo porque é para a gente poupar tempo, porque tem muitas informações que têm que ser dadas, tá? Mas você na sua casa com o tempo, com a internet boa, é somente você clicar aqui, ó, em cima do slide. Vou tentar demonstrar aqui. Vamos ver se não vai demorar tanto. Então, o vídeo vai carregar. Sim, carregou. E aí você vai ter uma mínima noção da introdução do nosso assunto. O que que vem aí a ser o teatro e um pequeno exemplo de um teatro que é bem curtinho, tá bom? Vou deixar passando só o comecinho aí. É um teatrinho bem rápido, de comédia, tá bom? Ixi! Mãe brava? Mãe brava? Oh, meu Deus! Beleza Vou deixar aí Um gostinho de quero mais Depois na casa de vocês, que vocês vão estar Com tempo suficiente, porque vocês vão estar Assistindo essa aula aí no período que vocês têm De E.O. Não só de E.O., mas vocês que optaram Por ficar em casa, vocês vão ter O período de assistir as aulas online Que é essas que nós estamos gravando Depois no período da tarde vocês têm o E.O. De tempo disponível Para praticar os exercícios E as atividades, né? Então, nessa hora do E.O. Dá tempo de você assistir aí o restinho do vídeo Só para você ter o quê? Uma experiência Pode parecer meio babaca Mas, às vezes, não Principalmente por conta dessa pandemia, né? Vocês que são alunos do nonoando Vocês ainda estão um pouquinho novinhos Ainda veio essa pandemia Prendendo vocês de casa já tem dois anos Muitos alunos nunca tiveram a oportunidade De ir ao teatro, de assistir uma peça teatral Então, eu achei conveniente e pertinente Colocar pelo menos um exemplo No vídeozinho curto Tá bom? Então, você que tem a oportunidade De estar em casa Tá sem fazer nada Assista o vídeo todo Do começo ao fim Tá bom? Logo adiante Nós vamos Então, para você que está em casa E tiver a oportunidade Assista todo o vídeo Tá bom? E eu vou começar aqui A introdução do nosso assunto Te questionando Você sabe o que é a palavra teatro? O que significa um teatro? Você já foi a algum teatro? Ou já fez alguma aula de teatro? Né? Eu pedi aqui para que você comentasse Alguma experiência no teatro Quais são as suas outras experiências com arte? Certo? Se você quiser Você tem o seu caderninho de arte Se quiser deixar ele bem organizado Então, você vai colocar Data de hoje Nome da nossa disciplina A sua turma O seu nome Por favor Com letra legível E aí você pode colocar Essas perguntinhas E responder essas perguntinhas Para a sua aula ficar o que? Completinho no seu caderno E aí você coloca lá Tal dia a professora iniciou a aula Fazendo questionamentos E perguntou Como foi a minha experiência Em relação ao teatro? E aí você escreve lá A sua resposta Em relação ao teatro Tá bom? Lembrando que Essa não é atividade Tá bom? Isso é só Como se você estivesse na aula Se você estivesse na aula Eu faria essas perguntas Certo? E vocês poderiam me responder Tá bom? Logo adiante A gente vem aí Para a concepção Do que vem a ser A palavra teatro A palavra teatro Ela abrange Ao menos duas Acepções fundamentais O que é acepções? Dois significados fundamentais O imóvel Em que se realizam Os espetáculos É uma arte E uma arte específica Então nós temos Dois elementos principais Para que o teatro exista O que eu preciso? Eu preciso do imóvel Onde que ele acontece E depois eu preciso do que? Do artista lá Produzindo essa arte Que é transmitida E ao público Através do ator No teatro aí Público e ator Estão um em face do outro Durante o desenrolar Do espetáculo Então a plateia sorri A plateia participa E assim o teatro é criado No teatro dramático Ou declamado São essenciais Três elementos aí Que elementos são esses? Ator O texto O público O fenômeno teatral Não se processa Sem a conjugação Dessa tríade aí Tá bom? Então nós temos aí Informações importantíssimas Relacionadas aí ao teatro Que ele tem Dois conceitos aí Abrangentes Fundamentais Que é Precisa do imóvel E precisa da arte E depois Para que essa arte aconteça Precisa de três elementos essenciais O ator O texto E o público Tá bom? Espero que tenha ficado bem claro Memorize isso aí Que vai cair Isso na provinha de bloco De vocês Tá ok? Logo adiante Eu coloquei aí Uma fotografia aí De um teatro Esquérrimo Lindo Brutal De morrer Eu queria muito ainda Ter oportunidade Um dia de assistir Uma peça teatral Dentro de um imóvel Desses Porque olha o espetáculo Muito show de bola E adiante Podemos portanto aí Compreender O teatro Tanto como um edifício Onde ocorrem As manifestações cênicas Quanto como uma forma De manifestação artística Onde os atores Interpretam uma história Ou realizam Determinadas atividades Correto? Outra informação importante aí A encenação Ela pode acontecer Em diversos lugares Por quê? Porque Ah, professora Mas você acabou de falar Que precisa do prédio Lá para que o teatro aconteça Sim Mas lembrando Que o teatro Ele evoluiu E ele tem evoluído Cada vez mais Então nós temos O período lá Do teatro Na antiguidade Depois a gente tem O teatro lá No período Da idade média Depois a gente tem O período lá Até chegar nos dias atuais E se for para a gente Levar o teatro Para os dias atuais Hoje em dia Não porque estamos Na pandemia Mas geralmente Hoje o teatro Acontece nas praças É muito comum a gente ver Lá no Parque do Ipiranga Mesmo aos domingos Pela tarde A gente sempre vê Companhia de teatro Apresentando lá É muito comum Na Praça Boa Jesus Também A gente vê Então se tornou comum Ver o teatro Em ruas Em feiras Em parques Em ginásios Mas geralmente Eles acontecem O que? Tem-se um palco Diante de uma plateia Podendo envolver Combinações Teatro é muito rico Pode envolver gestos Diálogos Monólogos Monólogos É quando ocorre Com apenas um artista Conversando consigo mesmo E também pode englobar Músicas E danças Ok? Mais adiante Tradicionalmente A encenação teatral Ela envolve o que? A apresentação De um texto Geralmente Esse texto É escrito Por uma pessoa Que se intitula Dramaturgo Tá bom? Não vai confundir Ator É ator Dramaturgo É dramaturgo Escritor É escritor Então O escritor Ele escreve 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 livros O dramaturgo O dramaturgo Opa Não trava a língua O dramaturgo Ele escreve Mas ele escreve o que? Teatro Tá bom? Diferente do escritor Que produz livros Tá? Tem essa diferençazinha aí Em que os atores Interpretam os personagens Reproduzindo o que? Esses diálogos Escritos Certo? Porém Algumas peças aí Envolvem Improvisação de cenas Em diferentes graus Muitas das vezes A gente vê Os artistas improvisando No palco Porque às vezes Dá uma falha de memória Aquele famoso branco De repente Me deu um branco Não lembro de mais nada Então dentro do teatro Vai ter muito disso De improviso Por isso Que os atores E as atrizes Eles são muito profissionais Nesse quesito Porque por um acaso Deu um branco Lá na hora Eles não vão poder Lá diante da plateia inteira Virar e falar Nossa Esqueci o texto Ou ficar com vergonha E sair do palco Por ter dado Esse Como que a gente Tem um nomezinho Dentro da classe artística Gaf Que eles falam Não pode fazer essa gaf Esqueci o texto Vou sair correndo aqui E deixar o público lá Imagina Isso não pode acontecer Então os atores Eles são Muito bem preparados Para que caso ocorra Um branco desses Eles consigam se desenvolver No improviso rápido Ali de cenas Em diferentes graus E Bom É isso O resumo Acho que não tem Necessidade de falar Aqui até o finalzinho Porque eu já meio que expliquei O que seria Falado e lido Adiante Nós vamos aí Para o significado Da palavrinha Teatro E ela abrange Ao menos Dois significados Ou conceitos O primeiro Consiste no imóvel Edifício ou prédio Em que se realizam espetáculos E o outro A arte específica Que é transmitida Ao público Por intermédio do ator No teatro Público e ator Estão um Em face do outro Ou seja O ator fica aqui A plateia fica aqui E fica um de frente Para o outro Certo? No teatro público E o ator Está Já falei E no desenrolar De todo esse espetáculo Conforme ele vai acontecendo Adiante Nós vamos aí Conceituar Os elementos fundamentais Do teatro Eu quero que você Aprenda comigo Quando você chegar lá O ano que vem No primeiro ano E você tiver aula E a professora Vai falar A gente vai falar Em arte sobre teatro A professora No ano passado Já falou isso Para a gente O que você se recorda Do teatro? Bom Eu me recordo Que para o teatro Acontecer É necessário Elementos fundamentais E que elementos Fundamentais São esses Abrindo aqui A atenção E a caixão E a cabecinha De vocês agora Para o que? Para que você Memorize Que elementos Fundamentais São esses Entendem? Que é uma coisa Até simples Mas que às vezes Na hora da prova Dá o branco Então Qual que é o meu Primeiro elemento Principal Para que o teatro Ocorra e aconteça De forma eficaz E efetiva O primeiro elemento É intitulado Ator Ou atriz Esqueci de apontar aqui Mas é isso Ator Para o masculino E atriz Para o feminino E qual que é o conceito De ator? Ator Ou atriz É aquele que Interpleta Representa uma história Uma história Uma ação Com base Em um texto E é ele Que dá vida A personagem Por meio do que? Da sua voz Do seu gesto E do seu corpo Que são o que? As suas ferramentas Fundamentais de trabalho E precisam ser sempre Aprimoradas Com treinamento contínuo Até mesmo Porque eu vou fazer um personagem Eu não posso deixar Que as minhas características Pessoais Enquanto Ana Paula Que sou Invada o meu personagem Então a gente vê Que a classe De artistas Estão sempre fazendo oficinas Cada personagem Que eles entram Eles sempre passam Por um momento Grandioso De estudo Relacionado Aquele personagem Antigamente Somente homens Atuavam no teatro E foi só a partir Do século XVII Que as mulheres Passaram Aparecer em cena Demorou muito Só a partir do século XVII A gente vê Um pouquinho Da raiz do preconceito Em relação Ao sexo feminino Mas graças a Deus A gente tem evoluído O teatro também evoluiu E hoje em dia A grande maioria Dos melhores atores São sempre Embasados Em uma melhor atriz Também A gente sempre tem Um bom ator E uma ótima atriz Adiante Nós vemos aí Para o segundo elemento Principal também Para a formação do teatro Que é o quê? O intitulado O texto O que vai ser do ator Sem o texto? Ele precisa de um texto Pelo menos Para ele se basear Mesmo que ele não tenha Decorado as falas Nem nada Ele precisa pelo menos De ler um roteiro Sobre o desenrolar Daquela história E como aquela história Acontece Então o texto Está aí como elemento principal E o que é o conceito Do texto? É a escrita Que vai o quê? Trazer a história Que vai ser desenvolvida E ela consiste Em uma estrutura Semelhante A da história Começo Meio E o final Está com um errozinho Aqui de Edição Vocês me perdoam Mas é começo Meio E final E no teatro Tem uma paradinha Que eles chamam De nó Que é o chamado O clímax Que vai levantar A plateia Para dar O encerramento Com aquele final Grandioso Que a gente sempre Se surpreende As obras dramáticas Elas são sempre Escritas em diálogos Em primeira pessoa E fazem uso De parênteses Quando é necessário Especificar A ação que é realizada Enquanto que o fragmento É pronunciado Conhecido como Linguagem O Cotacional Tá bom? Quando a peça literária É levada ao palco Ou ao cinema É chamado O que a gente está mais Acostumado a ouvir De roteiro Tá bom? Então informação importante Aí Adiante Nós vamos para o nosso Terceiro elemento Que é que Sem o ator E a atriz E sem o texto O teatro Não vai acontecer Mas Se eu tiver O ator e a atriz E eu tiver o texto Falta um elemento Também principal Para que o meu teatro aconteça Que é quem? O público A plateia Somos nós E você Quando nós vamos lá Ao teatro Assistir uma peça teatral Então é necessário Então é necessário Esses três elementos Para que o teatro Aconteça De forma eficaz E o conceito De público É quem? É o espectador É a pessoa Que vai observar A pessoa Que vai presenciar O ato E o espetáculo Né? Então Além desses três elementos Principais Nós também temos A colaboração Dos diretores Dos dramaturgos E dos técnicos Né? O significado Da palavra teatro Gravem bem Olha Isso aí é Questão que vai cair No Na provinha de bloco De vocês O que que a palavra Teatro aí Significa, né? A palavra teatro Significa Lugar Lugar para ver Né? As apresentações teatrais Elas englobam Diversas expressões artísticas Musicais E corporais E também Experiências artísticas E nas artes Plásticas Porque o teatro É muito rico Né? E por fim Aí Eu gostaria de frisar Com vocês Um elemento principal Que é O dramaturgo Né? Por consequente Consagra-se tanto A redação dos textos O guião Com a concepção Da peça A encenação E afins Pois encarrega-se Do desenvolvimento Da estrutura E da representação Então nós temos lá O dramaturgo Né? Que muitas das vezes É quem escreve a peça Ou muitas das vezes Não Alguém escreve a peça E o dramaturgo Vai lá e faz a peça acontecer É quem dirige Todo aquele espetáculo Que acontece Beleza? Bom Por hoje é só Essa é a nossa Primeira aulinha É só uma revisão Dos conteúdos Que nós tivemos Na aula passada Tá bom? Professora Não tem atividade? Tem Você vai apontar No seu caderno A data de hoje Que você Tá assistindo Dessa aula Você vai colocar lá Qual foi o objetivo Da nossa aula Vai colocar o seu Nome Sua série E você vai Através desses slides Que eu vou disponibilizar Lá no grupo De vocês O que vocês vão fazer? Vão apontar aí No seu caderno As partes principais Como eu acabei De falar Agora Os três elementos Principais Do teatro Que são O ator e atriz O texto O que foi Música Que eu falei Gente Deu o brancão Vai estar especificado aí É só você voltar O slide Eu não vou voltar aqui Porque como eu estou gravando Não tem como eu voltar Tá? Mas é o ator Mas a atriz O texto E eu lembrei A plateia Quem assiste aí Ao espetáculo Então você vai apontar Elementos principais do texto O que significa ser ator Qual que é o conceito Do texto O que que vem a ser o dramaturgo O que é o dramaturgo Coloca essas informações principais No seu caderno Porque isso vai servir Para você apresentar O seu caderno Depois para você obter nota Tá bom? Porque toda aula Que você vem Você vai ganhar nota Por participação Por responder a chamada E consequentemente Você vai ganhar nota também Pelaquela caprichada Que você vai dar No seu caderno E fazer anotações aí Tá ok? Não se esqueçam Tá bem? Deixa eu ver se eu estou esquecendo Mais alguma coisa Parece que eu tinha Algo importante Ah! Lembrei Ah, professora Como que eu vou ganhar presença Nessa aula? Você vai agora Aí nos comentários do YouTube Assim que a aula acabar E você vai apontar lá Seu nome E sua série Tá bom? Não esqueça Para você não ficar com falta Tá ok? Um beijo grande para vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau